Deixa eu mostrar pra vocês Ô galera, apanha o dia meu pai queria juntar aqui nesses bezerros, não foi pai? Foi, qualquer dia eu não arraia Vou começar a treinar ele, né pai? Fala rapaziada, beleza? Boa noite com vocês Boa noite Hoje vou estar colocando o cabresto no bezerro chocolate Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele Eu vou tentar filmar aqui pra vocês, beleza galera? Fala João Pedro, beleza? Fala Aí pessoal, o galego já tá com o cabresto Vou tentar colocar aqui em chocolate Ô João, grava aqui pra papai, por favor Pra galera ver Pai, quando vocês assim me der, aí eu dou Ó o dedinho na frente, tá? Senão o pessoal não consegue ver Põe essa mãozinha assim E assim, ó Vem direitinho, tá bom? Assim, ó, devagarzinho Tá? Aí pessoal, eu faço o seguinte, ó Eu ponho ele pra cheirar o cabresto, ó Só tem pra ele conhecer, entendeu? Você pode afastar a mão um pouquinho, pai, tá bom? Aí tá bom Aí tá bom Sai daí do pé do bezerro, vem pra cá, ó Aqui Isso, aí tá bom O João Pedro tá gravando aí Tô gravando agora o branquinho Nem brinca com chocolate Como vocês chamam esse garoto Aí vamos lá, pessoal Colocar ele aqui, ó Pra ver Qual vai ser o comportamento dele O chocolate é sempre mais de boa do que ele Preguiçoso O pai Ele também é preguiçoso É? Aham, porque, ó Ele só fica deitado Não espera nem o treino O chocolate só fica deitado, é Aham, não espera o treino, galera É ruim, galerinha Deixa eu ver se eu entregar E aí, pai Tá mostrando direitinho a galera? Tô Tô, agora Olha o branco aqui Vou tocar a ver Se não toco, tô Só ajeitando aqui, pessoal A regulagem dele Tá liberado O bezerro aqui Deixa eu olhar pra organiza Colocou? Ainda não, pai Uhum Aí, bonitão Pronto, pode entregar? Ok Colocou Agora, pai, olha Tá bonitão Coloquei aí, ó Beleza? O saquinho galego também, ó Ô, João Filma aqui Pra eu arrumar o cabreste de galego Ah, tá bom De novo, né, pai? Filma aqui, por favor Dá Um, dois, três E já Já se levantou Olha Não tem problema não Olha, pai, ó Olha Um Dois Quase não me deu um coche, não, ele Chocolate É porque ele me conhece ainda Pronto? Pronto, aqui Vocês dois Ficam bonitinhos Pronto, aí, pessoal Tá reguladozinho agora Olha, pai, ó Olha Bem simples de mexer Pai, olha Deixa eu mostrar pra vocês Ô, galera Apoio de meu pai Queria Um pau aqui Nesses bezerros Não foi, pai? Foi Qualquer dia Na raio Começar a treinar ele, né, pai? Uhum Deixa ele Se acostumar mais, né? Não, pai Comigo, pai Porque ele ainda pode dar Umas cabeçadinhas Isso É só que, pai, não dá Não Porque eu gosto dele Olha Só tá aqui afastando Pra tirar uma fotinha Aparece Mas tá me acostumando Olha De dedo Ei Oi, pai Machucou? Não Bateu em você? Bateu onde? Aqui Mas não dá Cadê? Dua não? Não Tem que ter cuidado, tá bom, pai? Sim Só tô macho É, mas tem que ter cuidado Mas eu não peito, pai Mas não doa, não É isso Ele tá estressado Por causa do cabrecho, entendeu? Não Sai, ó É por isso que eles ficam assim É Não tem nada Olha, o pessoal tá vendo Não pode confiar 100% no animal, não Porque acontece isso, ó Ei, me deixa Vamos lá Segura Opa Vamos colocar A corda Eu tiro Tá, chega Vocês viram aí, né pessoal? Já aconteceu? O vacilo aí primeiro Não foi nem desrompido O vacilo foi meu E confiei demais no animal, né? Chega Chega Lá, tá Onde eu mandei você ficar Aí Chega 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 Deixa eu falar Chega 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 Diferente. Diferente. Beleza? Depois a gente vai mexer mais com ele. Agora já tá tardo também. Vem pra cá, João.